Agora eu já tenho uma lição diferente que é opostos, contrários, opposites. Agora eu já vou falar o da esquerda e o da direita que é o oposto. In, out. Left, right. Big, large. Small. Little. Dark, clear. Light. First, last. Up, down. My, your. Tall, or high. Short, or low. Fat, thin. Rich, poor. Beautiful, ugly. Hot, cold. Good, bad. Heavy, light. Early, late. Open, close it. Fast, slow. True, false. A sugestão, professor, é uma lição excelente para fazer quadrinho de cartolina, tipo flashcard, com duas cores, uma azul e uma vermelha, um oposto da outra. Faz de uma coluna azul e de outra vermelha, por exemplo. E aí, fazer um joguinho, distribuir no chão para todo mundo pegar e fazer os pares. Pode dividir por grupos, sempre com a escrita virada para cima, pode localizar, separar os opostos e é muito interessante para enriquecer o vocabulário.